Na redragon.store você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo o que você precisar para o seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link na descrição aqui, acesse a redragon.store e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. O meu mano, eu mesmo, tá falando várias vezes. Assiste a véia que chamou a polícia porque queria sentar no canto do metrô. Deu um certo trabalho, mas eu achei esse vídeo aqui no Reddit do Rio de Janeiro. Vamos assistir essa treta juntos aqui. Tá, calma lá, tá. Já deu pra entender. Essa nobre moça aqui, que é a Ingrid Lázaro, tá falando pra véia sentar do lado dela aqui. A véia não quer, a véia quer sentar na janela. Rio de Janeiro. Que isso? Mano, a véia vai apertar o negócio aqui? A mulher vai apertar o alarme do metrô? Meu Deus, velho. Não, olha aqui a situação do sujeito aqui, ó. Esse cara de azul, ele tá pensando, meu Deus do céu, cara. Eu só queria ir pra casa. Eu só quero ir pra casa, descansar. É um direito meu sentar no canto. É direito do idoso escolher. Caraca, mano. Tá fácil ser idoso nesse país. Você, além... Tipo assim, porque você é véio, você já tem lugar garantido. Só que você ainda pode escolher o assento. Tem uma caralhada de assento vago. Não, mas eu quero sentar nesse aqui que você tá. Mas olha o tanto de assento que tá vago. Não, mas eu gosto desse aqui. Eu sempre sento nesse banco aí. Pô, que que é isso, mano? E a mina tá debochando ainda, tá ligado? Tá rindo na cara do perigo. Vai que essa véia saca uma faca aí, filho. É, mãe, mora o beijo. Ai, gente, eu sou para-choque pra maluco, cara. O que é isso, para-nais? É, é, é. É, eu não vou dar pra tentar. Não, tá falando a Bécia, hein, filha ainda. Ela apertou? Eu não sei o que acontece se você apertar isso aqui. Cara, e agora ela não tá ligada. Mas agora todo mundo nesse trem vai ficar bravo com ela. Porque, tipo assim, enquanto você tá enchendo o saco só dessa mina aqui, que você queria sentar na janela, nós quer que se dane, rapaz. Siga a tua vida. Só que, mano, a mulher apertou, o trem vai parar e todo mundo vai se atrasar por causa dela. E aí, automaticamente, todo vagão vai querer amassar essa véia no soco, pô. Pera, pera, Maria. Não, eu tô errada. Não, eu tô gravando. Não, eu tô gravando. Mano, mas, não, calma lá. Cadê a Lázaro e o Ingrid? Ah, tá com 200 mil seguidor. Deu, deu certo. Essa véia, deve ser alguma véia contratada. Aqui, ó. A parte 2 que a gente tava vendo. A parte 1 tá aqui, ó. Mas a parte 1 tem só 47 segundos. Cadê a parte 3? Ó a parte 3 aqui, ó. Mano, a polícia apareceu, bicho. A véia chamou a polícia na humilda porque ela queria sentar na janela. Não, amor, eu tenho que trabalhar. Tem bolsa aqui pra você usar. Mas que é isso? Olha o bom pra delegacia. Eu, eu, eu tô indo trabalhar. Que loucura. Ó, meu senhor, qual o seu nome? Qual o seu nome? Alvarenga, por lei, por lei. Todos os bancos são preferenciais, não são? Por lei, não é? Caraca, mano. Olha a... Mano, olha o barraco. Por causa de um banco na janela. Caraca, mano. Como se o Rio de Janeiro fosse um paraíso, né? O Rio de Janeiro tá um morango. Nem precisa de polícia na rua, né? Nem precisa de polícia pra ver se tem alguém roubando. Nada do tipo. Vamos chamar uma polícia pra resolver uma treta entre uma véia e um adolescente num vagão de ônibus. Eu vim dali, eu sentei aqui e tinha esse banco aqui. Ela não quer sentar aqui. Ela quer que eu levante pra sentar aqui. Só confine. Só confine. Pelo amor de Deus. Só confine. Ela quer que eu levante pra sentar aqui. Mano, olha a cara desse polícia aqui atrás. O policial, acho que nem ele tá acreditando, tá ligado? No que que tá acontecendo aqui. Rapaz, já bati em menor de idade. Já, mano, quebrei muita barraquinha dos camelôs. Já dei muita voador de mendigo. Mais uma véia querer sentar na janela e chamar nós pra isso. É a primeira vez. Ela entrou, começou a gritar comigo. Aí ela chegou aqui assim, levanta daí. Eu falei, não, minha senhora. Por lei, todos os bancos, por que eu quero que a senhora... Para de gritar comigo. A senhora tem que impor respeito pra ser respeitada. A senhora não pode gritar com alguém só porque é idosa. Ela quebrou ela e tudo. Quebrou. Não, não, ela não tem que pagar nenhuma. Isso aí, tá aí. Muito obrigada. Isso. Ela quer que eu levante. Ela vem pra caravar isso aqui. Coelho. Coelho, coelho. Coelho, coelho. Coelho, coelho. Caraca, o que que o policial falou aqui? Isso. Ela quer que eu levante. Ela vem pra caravar isso aqui. Coelho, coelho. Cara, ó, o policial falou, eu te conheço, não é a primeira vez. Então, tipo assim, provavelmente o policial já tá ligado que essa mulher gosta de causar aí, tá ligado? Que direto ela deve entrar aí e arrumar confusão e tudo mais, tá ligado? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Cai, cai. Cai, cai. Ela vai me atacar. Ela não quer. Ela não quer. Ela quer sentar onde eu tô. Ela não é obrigada a sair da outra vida. Ela não é obrigada a sair da outra vida. Meu irmão, que barraco é esse, cara? Tem a parte 4 aqui? Ela vai me atacar. Ela não quer. Ela não quer. Ela quer sentar onde eu tô. Ela não é obrigada a sair da outra vida. Ela não quer. Ela vai descer onde? Ela não quer. Ela vai descer onde? Já passou da Tijuna. Já passou da Tijuna. Ela vai entrar. A senhora vai descer onde? Vai arrumar outra coisa. A senhora vai descer onde? A senhora vai descer onde? A senhora vai descer onde? Hã? Mano, mas se separaram nessa maquiagem da senhora, véi? A senhora tá com a maquiagem toda borrada. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, ó. Deixa eu tentar pegar com o pixel aqui pra ver, ó. Ó como é que tá o rosto dela, mano. O José, ela tá todo vermelho, tá ligado? Ela tá parecendo a avó do Coringa, mano. Ela tá, tipo, toda maquiada esquisita, mano. A senhora vai descer onde? A senhora vai descer onde? A senhora vai bater junto agora? A senhora vai bater junto agora? A senhora vai bater junto agora? Mas calma lá, mano. Calma lá, véi. Por que que os policiais não pegam essa velha no colo e tiram daí? Mano, se é um moleque de 15 anos, já tinha tomado uns três tiros na perna só pra ficar esperto. Se é um mano, né, mano, vendendo umas balahouse, já tinha tomado um soco na costela, já tinham quebrado o braço dele. Mas aí porque é uma senhora incomodando a viagem de todo mundo, aí os caras ficam... Não, senhora, não, por onde é que você vai descer? Por onde é que você vai descer? Caralho, você vai descer aqui, pô. Você vai descer agora, tá enchendo o saco pra caralho. Pega essa velha no colo e tira ela daí, mano. Pô, vai tá atrapalhando a viagem de todo mundo, mano. Pô, dá um mata-leão nessa velha aí, cara. Tira ela daí. É assédio sexual? Ah, então traz uma mulher, pô. Uma policial mulher? Não, e ela chegou ali maior ignorância. E a senhora, todos os lugares, tal, por lei, preferenciais, qualquer lugar. Ela pode tentar ter um lugar aqui. Ela quer que eu levote pra ela... Não, aqui em São Paulo é diferente. Aqui em São Paulo tem uns bancos marcados no metrô. Tipo, sei lá, vamos supor, tem 12 bancos. Aí desses 12 bancos, 4 são marcados já pra gestante, idoso e tudo mais, tá ligado? Então, esses específicos é de idoso. Se você não tiver nesses, dar o seu lugar pra um idoso, pra uma gestante, é problema seu. Você não é obrigado. Seria bem legal? Seria bem legal. Pô, tem uma gestante, os que é destinado a isso já estão ocupados e você quer dar preferência. Beleza. Porém, você não é obrigado. Agora, no Rio de Janeiro é diferente? No Rio de Janeiro, todos os bancos são. Então, se tiver mil pessoas sentadas e entrar mil idosos, as mil pessoas têm que levantar pros mil idosos sentar? É meio alastro, hein? Em São Paulo, todos são preferenciais também? Cara, então não explicaram isso pro povo não, mano. No metrô, você só pega o lugar se for o preferencial. Porque tem marcado o preferencial. Se não tiver marcado o preferencial, a pessoa dá o lugar se quiser, tá ligado? Aqui sempre foi assim. Tipo, ó, o preferencial tá lá, se quiser você sentar lá. Não, mas eu quero sentar aqui. Ah, então o problema é seu. Aqui em São Paulo é assim. Não tô falando como é que é a lei. A lei pode ser isso aí. Mas, no dia a dia, não é assim que funciona em São Paulo. Não tem mais o que fazer. Eu nego todo mundo trabalhar aqui, minha senhora. Que loucura. Mano, e olha o senhor aqui, ó. Tem um senhorzinho ali atrás, ó. Aqui, mano, ele tá rachando o bico, velho. Olha lá, o de bolezinha azul ali atrás, ó. Mano, aquele senhorzinho de bolezinha azul lá atrás, mano. Ele tá rachando o bico da situação, mano. A senhora que é malducada. Tá todo mundo vendo? Se tem uma pessoa errada. Se você é irreverente, se você não respeita o engordo, você vem cá e feita esse banco aqui, tá? Isso aqui não é direito teu. Isso aqui não é direito teu. Tá lento isso aqui? Tá lento, tá lento? Tá, grávida, grávida. E aí? Então te mete grávida. Então te mete grávida. E se eu tenho problema do joelho? Ah, eu tenho que jogar o bloco aí em cima. Ela vai pra cima. Caraca, mano. É só sentar no banco que acaba toda essa briga, cara. E ela não quer de jeito nenhum, mano. Mano, eles já estão nessa situação aqui pelo menos uns 20 minutos. Mano, agora vamos lá. O que que nós faria nessa situação? Mano, eu, eu sou assim. Eu daria o lugar pra véia. Quer sentar aqui? Não, sem problema. Não faço questão de sentar na janela. Pode sentar. Eu daria o lugar pra véia. Só que depende do jeito que ela falar comigo. Porque dependendo do jeito que ela falar comigo, se ela falar comigo de algum jeito, tipo, meio pá, tá ligado? Se eu sentir um deboche, se eu sentir um negócio. Aí eu não dou mais o lugar também. Aí você vai sentar aqui do lado, aqui, ó. Não, mas eu quero sentar aí. Aí o problema é seu. Você vai sentar aqui porque tá vago e o problema é seu, se vira. Tá ligado? Tipo, a gente até... Eu tenho certeza que a menina do vídeo aqui, ela daria o lugar tranquilamente. O problema foi o jeito que provavelmente a véia deve ter falado com ela. E aí ela falou, ah, não. Aí também não vou dar lugar nenhum, não. Agora você senta aqui se quiser sentar. Tá ligado? Que não ia sair? Que não ia sair? Que não ia sair? Eu tô falando que não ia sair. Eu falei pra senhora. Exatamente. Se a senhora tem a boca... Meu amor, por lei... Por lei todos estão... Ué? Como estão? Essa aqui que tá especificando já dessa merda... Se a senhora não tiver a mão na minha cara, vai ter um novo erro. Imagina o que não tem. Senta aí, senhora. Senta aí. Senta você. Eu tô. Senta você aqui. Senta você aqui. Então se vai soltar pra mim, pra você fazer uma coisa... Olha só. Ué, ela quer muito levar a mina pra delegacia. Porque a mina não quer dar o lugar, cara. Você já viu alguém no Rio de Janeiro ser preso por alguma coisa? Ela quer... Mano, o que ela quer fazer na delegacia, velho? Tipo, imagina você é o delegado. Aí você tá lá. Dia tranquilo no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro é um morango, né? Aí, pô, mano. Sefaquearam dois, sequestraram mais um. Três menor pegou um fuzil e sequestrou uma senhora ali em Realengo. Pô, mano. Chega lá. Dia mó corrido. Então tá eu e essa menina aqui, ó. Eu quero abrir uma queixa aí. O que aconteceu? Ah, não me deu lugar no metrô. Ah lá, o policial tá do lado da mina, tá ligado? Ó, se tem um lugar aqui, eu não vou tirar dali. Não tem motivo nenhum pra fazer isso. Isso aí. Ah, mas ele já ficou aqui, ó. Muda aqui. Muda aí. 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 Muda aí, bota aí. Muda aí. A CIDADE NO BRASIL Mano, já virou uma briga Que não é só da mina que tá gravando com a senhora É a senhora contra o vagão inteiro, pô Olha o tanto de mulher aqui, ó Que já não gosta nem um pouco de barraco Já se juntou todas elas pra discutir com a véia, cara A mina do vídeo, ela nem tá falando mais nada Ela tá só gravando o policial falando com a senhora E a senhora tentando discutir com as outras mulheres Que tá aqui, tá ligado? Olha aí, mano Caraca, mano Eu falei, velho Não tem como, mano Você não vai conseguir ganhar essa briga nunca Já tá todo mundo contra ela Já virou uma organizada, mano Agora, agora tem mais três lugares lá do outro lado Vamos ver se ela vai sentar lá Mano, tão gravando a versão brasileira do Coringa E é essa mulher aqui que tá atuando, velho Mano, é sério, velho Isso aqui é sério, na humilda Tipo... Mano, pra mim são atores pagos isso aqui, cara Não consigo achar que isso aqui é realmente de verdade, mano Não é nenhuma novela da Globo, não Que tá sendo gravada, alguma coisa do tipo? A senhora não vai ser lá Posso botar o pé na sua cara? Qualquer um Ela que tá A senhora não vai ler o pé, não Não tá passando o celular ali Não dá Direita de quem? É dela ou meu? Vou dar com a mãe? A senhora vai causar o problema até o final É com a mãe ou seu pai? Tem mãe? Pode ir na sua mãe? Pode ir na sua mãe? Pode ir na sua mãe, pô? A senhora vai causar o problema até lá? Ela vai pra ter vez aqui Não, não vai Vai, vai Vai que vai dar merda Mano do céu E acabou, e acabou Mano, só uma pergunta pra vocês Vocês que são bons com isso Qual o nome vocês acham que essa senhora tem? Porque tipo assim A Karen O nome Karen é o nome das barraqueiras gringas Só que qual que seria o nome dessa senhora no Brasil? Jurema Judite é bom, né? Judite Cleide Ramona Lindalva Edivalda Lourdes Neuza Madalena Madalena é bom também, hein? É a famosa Deide Costa Caraca, que barraco, meu moleque Que barraco, velho Ó, eu não lembro de uma treta dessa acontecendo em São Paulo, não Na verdade, a que eu lembro de São Paulo é essa daqui, ó Que Jão hoje em dia é um cantor Mas Jão, metrô, quer ver, ó Ó as treta que acontece aqui em São Paulo, ó Vai, 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 senta lá, Jão Jão? Olha isso aqui Esses dois caras estavam brigando E eu nem sei o motivo Não faço a menor ideia do motivo Só que a treta escalou mesmo Quando esse maluco de vermelho falou Ah, senta lá, Jão E, mano, Jão Pra quem não tá ligado Jão aqui em São Paulo É um bagulho tenso, tá ligado? De você chamar Eu também não sabia Eu só soube que Jão era um xingamento muito tenso O dia que eu tava na casa de um amigo meu O meu irmão, mais velho, me ligou Falou, ó Mãe tá falando pra você vir pra casa Ela falou, não, demorou Já já eu tô indo Ele falou, não, ela falou pra você vir agora, mano Vem logo Aí eu falei, calma, Jão Já já eu tô indo Aí, mano, do outro lado da linha Deu pra ver ele falando Jão! E aí eu desliguei Fui pra casa com medo da desgraça E meu irmão nem tava lá Eu nem sei se ele lembra dessa história, tá ligado? Mas Jão, dependendo do lugar que você falar aqui em São Paulo É, mano, o pior xingamento possível, tá ligado? E aí, olha a treta que causa o cara chamar o maluco de Jão Mano, é cinema demais Os dois tá tretando E esse bagulho aqui que você segura, né? Eu esqueci o nome desse bagulho aqui Tipo um corrimão Tá exatamente dividindo os dois, tá ligado? É cinema demais, mano Pra vocês que não tá ligado como é que é dois paulistano tretando é assim Não, e agora que eu percebi Vocês viram o casaco do cara aqui? Agora que eu percebi Ué, é muito feio, mano Rapaziada de São Paulo brigando é muito feio, mano Eu falo isso porque eu sou de São Paulo, cara É muito feio, velho Mano, eu tenho certeza que nem eles sabem porque eles começaram a discutir, tá ligado? Nem eles sabem, mano Eu não sei o que significa Jão, mano O que significa Jão? Já ó não, Jão Pronome de tratamento com o mesmo significado Que cara, mano, meu, brother, mano, rapaz Homem ou também adjetivo de alguém lerdo, bobo ou burro Então é isso aí O Joe, o Joe sim é brother, mano, rapaz Jão é tipo bobão, lesado Cara, São Paulo tem umas gírias muito paia, né, velho Jão, panguão, tamoscando Tio, xará, resumo Segue teus rumo Caraca, mano, é muito... Sabe o que é truta, nóia? Não sei, mano Truta, mano, truta é mano É tipo, é várias gírias pra mano, tá ligado? Comédia, marcha Pra mim, truta é peixe Tem o peixe também Tem muita gíria em São Paulo, né? Você já reparou que tem vários vídeos aqui no canal Com comentários de vários dias antes do vídeo ser postado? É porque esse é um dos benefícios de você ser membro aqui do canal Se tornando membro aqui no canal, você tem acesso a vários vídeos e shorts antecipadamente Sim, você pode assistir os vídeos dias antes dele ser postado aqui no canal Além de você ganhar um cargo exclusivo do nosso Discord e emotes Pra você usar tanto nos comentários quanto no chat ao vivo Falando em ao vivo, você também tem acesso a todas as lives Inclusive as antigas, completas, sem corte nenhum E o mais da hora disso tudo é que eu sigo todos os membros no Instagram Sem sacanagem, pra você que já é membro ou acabou de se tornar membro É só você entrar no canal, procurar a aba Comunidade E lá tem uma publicação exclusiva pra você deixar o arroba do seu Instagram Você deixando seu Instagram lá, eu te sigo na hora Então quem quiser fortalecer aqui no canal e ter todos esses benefícios Vira membro aí E se você estiver um tempinho sobrando aí Clique em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui do lado Eles tão muito da hora